Pra você que acompanha a novela Totalmente Demais, sabe que a Elisa não teve um segundo de paz. Seja a Carol aprontando com ela a novela inteira, não só a Carol, mas outras pessoas também, agora, na reta final da novela, ela vai quase morrer afogada por conta da sua irmã Sofia que tá aprontando ali. Quer saber e entender o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela? Assiste esse vídeo. Olá pra você que me assiste de qualquer canto, qualquer tela, eu sou Davidson TV e tô aqui pra falar sobre a quase morte da Elisa na reta final da novela Totalmente Demais. Isso porque a Sofia, ela procura o pai, o Germano, pra falar Olha pai, eu queria muito conhecer a minha irmã, queria muito passar um tempo com ela, você pode chamar ela aqui pra casa pra gente passar um dia? E aí o Germano corre pra chamar a Elisa e falar Olha, Sofia quer te conhecer, Sofia quer passar um tempo com você, vocês duas não tiveram tanto contato, você é filha de outro relacionamento, mas ela quer essa aproximação sua, por que você não vem pra cá pra mansão e passa um dia com ela? E aí a Elisa chega na casa do Germano, Sofia com a falsidade pura no olhar, recebe a Elisa ali, dá aquele beijinho no rosto, chama pra beira da piscina, e aí a Sofia acaba oferecendo uma caipirinha pra Elisa, Olha, bebe uma caipirinha, vamos beber, vamos se divertir, a gente tá nesse momento nosso aqui, mas só que a Elisa, ela não tem o costume de beber. E aí a Sofia não oferece só uma caipirinha, ela vai oferecendo uma, depois oferece outra, quando vai ver a Elisa tá meio ali já cambaleante sem perceber. E aí meu filho, é que a Naja ataca, porque a Sofia ela finge que tá passando mal ali, e pede ajuda da Elisa, quando a Elisa se aproxima pra poder ajudar a irmã, a irmã empurra ela dentro da piscina, Elisa coitada, que já tava groga e meio cambaleante ali, bêbada por conta do monte de caipirinha que já tinha colocado pra dentro, acaba não dando o pé ali na piscina, e ela começa a se afogar. E aí a falsa da irmã, a Sofia, ela finge que tá passando mal, deitada ali na beira da piscina, desmaiada, vamos dizer assim, e aí acaba vendo aquela cena da irmã se afogando ali. E você acha que ela reage pra tentar ajudar a irmã? Você acha que ela pelo menos levanta pra poder tentar jogar uma boia, jogar um troço pra irmã poder boiar e sair da piscina? Não, ela fica ali paralisada vendo aquela cena. Elisa tá bêbada, se debatendo dentro da água, mas só que ela ainda tem garganta, então ela começa a gritar, e tanto a Cassandra quanto o Fabinho acabam escutando esses gritos e vem socorrer a menina. Mas só que a Elisa é inocente, ela não nota ali o que aconteceu. Ela acaba explicando, depois que ela saiu da água ali, né, já tá tudo bem, explicando que a Sofia passou mal, ela se desequilibrou, acabou caindo na piscina e quase se afogou. Ela não notou que ela quase foi morta pela irmã dela. Ela não caiu a ficha dela ainda de que aquilo ali não foi um acidente. Quase tentaram matar a menina. Elisa, pelo amor de Deus, acorda, minha filha, e não beba tanto. Tá bom? E aí a gente volta agora pra Sofia, que ainda finge estar ali meio que passando mal, a família acredita naquele teatro dela, ai meu Deus, tô passando mal, e nem explicou o que que tinha, né? Só passei mal, não fala nem onde é que dói o que que tá acontecendo não, a fingida. Mas só que a família inteira cai menos Cassandra, porque a Cassandra ainda tá com aquela pulga atrás da olheira, aham, passando mal, né? Acidente, caiu dentro da água. Cassandra é a única esperta que tem um pouco de senso ali, pra saber que quase aconteceu um assassinato ali, e foi tudo culpa da Sofia. Ufa, eu espero o dia em que Elisa vai poder ficar em paz nessa novela, porque ela se livra de um e acontece outra, minha irmã. Fica atenta, Elisa, não só Elisa, fique você também atento na novela, e aqui nos nossos vídeos, a gente se encontra numa próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho